Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer duas novidades aqui pra vocês, tá? Quero ensinar duas coisas pra vocês. Primeiro, vamos aprender a fazer um anel, tá? Ó, eu tenho esse e tenho esse. Esses vocês precisam de gráfico pra poder fazer, todos eles em ponto peiote, tá? E então, eu vou ensinar pra vocês um desenho mais simples, bonito também. E vou ensinar pra vocês um jeito diferente que eu descobri essa semana, um jeito diferente de fazer o ponto peiote. Aí, vocês vão optar, né? Se vocês gostam mais de fazer como eu já ensinei nos outros vídeos, né? Os outros pontos. Inclusive, tem no momento, fica a dica, eu ensinando o ponto peiote para ímpar. E aí, eu vou ensinar esse outro jeito que daí vocês decidem o que vocês se adaptam melhor pra fazer o trabalho de vocês, tá? Então, hoje nós vamos fazer um anel nesse motivo aqui, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui, pessoal. Ó, não esquece que o material que a gente vai usar aqui, tá? Vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Todo o material, as cores, tamanho e tudo, tá? Aqui, eu vou deixar um tanto de fio pra eu só fazer o acabamento final da peça, tá? Então, nosso anel, ele vai ter a largura de oito miçangas, né? Que eu vou expor assim nessa sequência, tá? Isso aqui vai ser o desenho do nosso anel. E aí, eu vou repetir como espelho, ó, de novo, a mesma sequência, tá? Então, ó, eu espelhei pro lado de cá, tá bom? E aí, nós vamos com, já com a agulha e o fio, vamos fazer o seguinte, prestem atenção. Então, tá aqui, tá? Nós vamos dobrar, ó, vamos dobrar o nosso trabalho, tá? Terminou no vermelho e começou no vermelho. E vocês vão entrar nessa miçanga vermelha aqui, ó, de baixo pra cima, pra gente unir as duas... Isso aqui já são duas carreiras do nosso anel, tá? Ó, tá aqui. Duas carreirinhas do nosso anel. Daí, você vai voltar. Você saiu aqui, ó, em cima no vermelho, posiciona a sua linha. Aqui em cima do outro vermelho, ó, você vai posicionar assim, uma do lado da outra, tá? Conseguem ver? Ó, posiciona a linha aqui e entra... Ô, linha teimosa. E entra aqui pelo laranja, ó, de cima pra baixo também, tá vendo? Tá? Entrou por aqui. Pelo laranja, aperta. Ajeita o vermelho pra um ficar do ladinho do outro, como um ponto, ó, assim, ó. Ok? Deixando o ladinho do outro. Saiu aqui em cima do vermelho, vai entrar, vai pular o laranja escuro e vai entrar no laranja claro, ó. Tá? Ou seja, você uniu as duas primeiras miçangas do começo do trabalho. Aí, você entrou na segunda miçanga do lado direito e vai entrar na terceira miçanga do lado esquerdo. Sempre pulando uma miçanga, tá? Deixa eu apertar aqui pra ficar melhor pra gente ver. Então, ó, saiu aqui em cima do, da miçanga laranja claro, posiciona a linha embaixo do amarelo, do outro lado. Entra pelo amarelo. E entra pelo verde, ó, pulando uma. Tá vendo? Ó, pega uma do lado e pula a outra do outro lado. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Ele parece complicado, mas não é. É simples. Aperta o trabalho, ó. E vai de novo, ó. Saiu no, em cima do verde, a linha, vai pro azul do outro lado. O azul claro do outro lado, entra no azul claro do lado direito. E entra no azul escuro do lado esquerdo. A primeira, ela é meia molinha. Quem quiser botar uma miçanga de freio, de repente, eu aconselho. Ó, tá? Saiu assim. Vamos apertar, ficou assim. Saiu aqui, né, pela miçanga azul escura do lado esquerdo, você vai entrar pela roxa da direita, ó. Tá? Ajeita o trabalho. Ó, já ficou seu ponto peiote, ó, tá vendo? Ok? Aí, vamos à próxima carreira. A próxima carreira, de novo, você coloca a sequência de cores, daqui pra cá. Então, vamos lá. Um roxo, um azul escuro, um azul claro. Um verde, um amarelo. Um laranja claro, um laranja escuro e um vermelho. Tá? Então, leva ao encontro do anel. Ah, pessoal, eu separei uma abraçada de fio, tá? Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Dobra assim, e de novo, entra pelo vermelho, ó. Daqui já tá pronta, tá? Entrou pelo vermelho. Juntou as duas carreirinhas. Posicionou as duas carreirinhas. O fio, você coloca por cima do vermelho, entre o vermelho e o laranja, da carreira que você vai montar. E vai entrar em zigue-zague, ok? Então, você vai fazer assim, ó. Entra no laranja escuro. E entra no laranja claro do outro lado, ó. Deixa eu tirar, tá, ó. Entrou no laranja escuro e no laranja claro do outro lado. Que é o que vai tá saliente, tá? Agora, você vai entrar sempre pelas... Pelas miçangas salientes. Ó, tá? Saiu aqui no laranja escuro, você vai entrar no amarelo da nova carreira. E no verde, que é o que tá saliente da carreira anterior, ó. Tá? Entrou no amarelo e entrou no verde. Tá vendo, ó? Deixa eu apertar de novo pra vocês verem. Ó, já vai montando. De novo, ó. Saiu no verde do lado esquerdo. Entra no próximo, que será o azul claro do lado direito. E o azul mais escuro, que é o que tá saliente. Tá vendo, pessoal? Ó, na carreirinha é o que tá saliente, ó. Entra no azul escuro, ó. E puxou. Ajustou. E agora, vai sair aqui no rostinho pra você montar a próxima carreirinha. Tá? Ó, olha como é fácil, pessoal. Tá vendo? Vamos de novo? Então, vamos fazer outra carreira. Roxo, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja claro, laranja escuro, vermelho. Ok? Leva tudo ao encontro do seu trabalho. Dobra. Dobra aqui. E vamos entrar pela vermelha, ó. Tá vendo que tem uma saliente e a outra mais recuada. Então, você vai entrar sempre na saliente, ó. Entra no vermelho aqui, entra no laranja aqui. Aí, passa pro saliente desse lado e um desse lado. Saliente desse lado e o próximo desse lado. E vai fazendo esse zigue-zague com a linha. De novo, ó. Entrei no vermelho. Ó, entrou no vermelho. De baixo pra cima, tá, pessoal? Entrou no vermelho. A próxima é a laranja escura. Entra na laranja escura do outro lado, ó. Aí, a próxima pula a laranja escura e entra na laranja clara. Que é a saliente. E prende. Aí, a próxima é a amarela do lado direito. Entrou na amarela do lado direito. Entra na verde que tá saliente do lado esquerdo, ó. Tá? E puxa. Ó, vai formando, ó. Tá vendo? Aí, saiu na verde. Vamos entrar na azul, que é a próxima. Entra na próxima do lado... Direito. E na que tá mais saliente, que aqui é a azul escura, do lado esquerdo. E aquela tal história. Se não der pra vocês entrarem de uma vez, só pode entrar uma de cada vez, ó. E sai na roxinha, que é a última, pra fazer a próxima carreira. Olha que bacana, gente. Não é legal? Eu tô gostando. Vamos ver. Não sei se é mais trabalhosa que outra, se eu tô gostando porque é novidade. Vamos fazer mais uma carreira? Roxo, azul escuro, azul claro, verde, amarelo, laranja escuro... Laranja claro, desculpa, laranja escuro. Laranja escuro e vermelho. Leva pra lá. Tá aqui. Entra no vermelho, de baixo, pra cima. Como não tem miçanga de freio, vão cuidando desse finalzinho, tá, pessoal? Ó, entrou na vermelha, pra unir as duas carreiras. Traz a carreirinha pra perto. Tá aqui na vermelha, por cima, né? Qual que é a do outro lado? A próxima, a laranja escura. Então, entra na próxima. E quem que tá saliente aqui? A laranja clara. Então, entra na laranja clara. E prende as duas. Já forma o primeiro zigue-zague dessa carreira. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? É a amarela. Então, entra na amarela do lado direito. E quem que tá saliente do outro lado? É a verde. Entra na verde do lado esquerdo. Ó. Saiu na verde. Na próxima carreira, é a azul clara. Entra na azul clara do lado direito. E a próxima, que tá saliente, que no caso aqui é a azul escura. Entrou na azul clara. E vai lá do outro lado e entra na azul escura. Ó. Ok? Então, você vai fazer um zigue-zague com a linha. Né? Aí, gente. Eu espero que eu esteja sabendo explicar pra vocês. Porque... Pra mim tá parecendo fácil, né? Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Mande um no comentário alguma coisa aqui. Eu ajudo vocês. Ou podem falar comigo também lá no Instagram. Ó, gente. Ela não vai pegando forma mais rápido que a outra? Eu achei que ela pega forma mais rápido que a outra. Não sei se é impressão minha. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo, né? Então, assim, ó, pessoal. Vão fazendo. Até completar. Aí, vocês medem, né? Na volta do dedo de vocês. O tamanho que vocês querem. E depois, vocês vão fazer o acabamento. Então, eu vou fazer ele todinho do tamanho que eu quero. Depois, eu vou ensinar vocês a fecharem o anel. Ok? Vamos lá? Ó, pessoal. Então, tá aqui. Eu tô quase o tamanho que eu quero. Na verdade, esse anel não é pra mim. É pra minha filha. Que eu vou dar de presentinho pra ela. Tá? E é o seguinte. Então, eu vou fazer algumas carreirinhas de novo com vocês. Que eu quero mostrar pra vocês como vocês vão segurar a linha. De uma maneira melhor pra vocês irem passando o fio, tá? Que a medida que eu fui fazendo aqui fora do vídeo, eu fui desenvolvendo. É a primeira vez que eu tô fazendo essa... Essa maneira de peiote, tá, gente? Então, eu tô passando fresquinho pra vocês. Ó, peguei a sequência de miçangas que eu preciso. Ainda com elas na agulha, pessoal, eu já coloquei aqui, ó. Passei de agulha de baixo pra cima no vermelho, ó. Tá? E puxei. Justinho, ó. Ela já se posiciona ao lado. Ó, que bom. Tá? Aí, peguei o fio que tá saindo aqui por cima da vermelha. Posiciona entre a vermelha e a laranja, ó. Coloca seu dedo assim. Posiciona entre a vermelha e a laranja, ó. Dá uma apertadinha e segura com outro dedo, ó. Tá? Apoia com outro dedo. Daí, a linha não fica te atrapalhando. Aí, você vai entrar pelo laranja da carreira nova. E o laranjão da carreira nova e o laranjinha da carreira anterior, que é o que tá saliente, ó. Tá? Puxou. E faz o mesmo esquema, ó. Puxa o fio, posiciona ele entre o laranjinha e o amarelo. Puxa pro teu dedo, segura com outro dedo fio. E aí, você vai entrar pelo amarelo e pelo amarelo da carreira nova. E pelo verde da carreira anterior, que é a miçanga que tá saliente, ó. Ok? Ó. Tá vendo? Puxou. Puxou de novo. Posiciona o fio entre o verde e o azul claro. Aperta aqui no teu dedo, segura com outro dedo. Aí, entra pelo azul claro da carreira nova e pelo azul escuro da carreira anterior, ó. E já pode puxar. Tá? De novo. Entrou. Posiciona entre o azul escuro e o roxo. E vamos fazendo assim. Então, vamos lá de novo. Vamos fazer mais uma carreirinha nesse esquema. Pra vocês, ó. Pra vocês, é... Pegarem melhor. Tá aqui. Peguei de novo a minha sequência, ó. Tá? E com as miçangas ainda na agulha, eu vou inserir a minha agulha de baixo pra cima na miçanga vermelha. E ó, e vou puxar. Aí, já fica mais ou menos posicionado. Pega a linha, ó. Pega o dedo indicador, pega a linha. Passa o dedo indicador por baixo, pega a linha. Posiciona a linha entre a miçanga vermelha e laranja escura. Ó, dá uma apertadinha nela, segura com o outro dedo. Passa pela laranjona da carreira nova. E a laranjinha que é a que tá saliente da carreira anterior. E puxa, ó. Vocês já vão ter posicionado. De novo. Aperta a linha entre as próximas miçangas. Passa a agulha por dentro da amarela e da verde do outro lado, ó. Ok? E assim vão fazendo. Olha que fácil que fica. Eu achei que é um pouco mais rápido. Pode ser impressão minha. Eu quero que vocês me digam, comparando essa maneira de fazer peióte com a outra, qual é a diferença? Pensa o que que vocês acharam melhor e o que que vocês acharam pior também, tá? Vamos fazer mais duas carreirinhas. Então, vamos pegar de novo a nossa sequência. Ó, tá aqui na agulha. Vamos entrar pela vermelha, de baixo pra cima. Posicionamos. E vamos começar a prender, ó. Que fácil, gente. Achei assim, mais fácil de ir pegando. Ó, vai fazendo mais rápido. E é claro, vai ajustando a linha, né? Vai passando e vai ajustando a linha. Pro ponto ficar firme. Então, aqui. Mais uma carreirinha. Tá aqui a minha sequência. Entro na vermelha. Entro na vermelha. Puxo tudo junto, ó. Posicionei. E vou prendendo a linha entre as próximas miçangas. E vou fazendo o meu zigue-zague. Às vezes, é um pouquinho difícil. Às vezes, é um pouquinho difícil. Mas, vão com cuidado que vocês conseguem. Mas, lembre-se, com muita violência, que as miçangas, elas quebram. Ok? Então, firme, mas delicado. Mas, delicado. Então, ó. Eu acho, pessoal, que eu deixei pouco fio no começo, tá? Vocês podem deixar um pouquinho mais. Deixar sobrando um pouquinho mais, ó. Vai ficar difícil pra eu fazer o arremate. Deixei muito pequenininho. Deixa mais um pouquinho, ó. Porque você ainda tem bastante fio desse lado, ó. É uma abraçada, tá? Então, a medida do meu anel vai ser mais ou menos 25 ou 26 miçangas. Deixa eu ver. Ó, pra vocês saberem se dá pra vocês encaixarem, vocês têm que ver assim, ó. Se essa carreira do roxo tá saliente, essa aqui tem que ficar recuada, tá? Ó, o azul escuro tá recuado. Então, o outro lado tem que tá saliente. Então, tem que tá assim, é, o lado oposto, pra vocês conseguirem unir o trabalho. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 miçangas. Então, vai ser sempre número par, tá? Agora, o segredo. Você vai juntar, ó, as duas pontas e vai fazer um zigue-zague também. Assim, ó. Você vai pegar todas as miçangas salientes. Uma do lado, outra do outro, uma do lado, outra do outro. E vai fazendo somente passando os fios pelas miçangas salientes. Então, aqui a saliente é a roxinha, que eu vou começar a união, né, dos meus... Ó, agora azul escura. Agora, azul clara. Agora, a verde. Tá vendo? Ó, todas que estão salientes. Vocês vão pegar, tá bom? Amarela, desse lado. Laranjinha, do outro lado. Todas que estão salientes. Laranjão, desse lado. Tá? Às vezes, ela sai, ó, porque a gente não tem nossa miçanga de freio, tá? Prende aí a toalhinha. E o vermelho. Ok? Então, tá aqui. Agora, você vai puxar bem, ó. Tá? Que a emenda, mal vai aparecer, pessoal. Ó. Aqui ficou um buraquinho, eu não sei porquê. Aqui no azul. Mas, a gente já dá um jeito nisso. Tá vendo? E aí, vamos prender, né? Então, eu vou passar de novo. Aqui, ó. Pelo vermelho com vermelho, né? Ó. Vamos prendendo, agora, o nosso trabalho. Vamos prendendo até em cima, de novo. Quero ver se eu consigo unir aquele azul ali. Não sei porquê ficou um longe do outro. Mas, eu já chego lá, ó. Cheguei aqui neles, agora, eu vou unir eles. Aí, eu já faço o meu acabamento que eu preciso. Ó. Deixar mais pertinho um do outro. Então, vamos lá. Agora, eu vou dar o acabamento, né? Nosso famoso nozinho de costureira duplo. Se lembrem, ó. Um e dois. Apertem. Deem mais um pra garantir. Só pra garantir. Aí, vamos esconder. Então, vamos escondendo. E aí, está nosso esconderijo. Agora, vamos pegar essa outra linha e vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Essa outra ponta, né? Não, essa outra linha. Essa outra ponta da linha. Coloca na agulha. E vamos lá. Passou uma. Passou duas. E vamos, não vamos abusar que a nossa linha é curta, né? Então, vamos usar a linhazinha que tá unindo as duas miçangas e... Nozinho duplo nela. Deu um nozinho duplo, apertou e dá mais um. Pra garantir. E vamos esconder agora. Ah, se saiu. Agora, é a hora do esconderijo. Escondam como vocês acharem melhor, ok? E aí, está, pessoal. Nosso anel... De arco-íris. Agora, é só... Cortar o excesso. E tá pronto. Um pouquinho grande pra mim, mas já dá pra ter uma noção. Olha que graça. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like. Me diga o que vocês acharam, tá? Gostaria que vocês colocassem no comentário. A comparação de fazer o ponto peiote assim e do outro jeito. Tá bom? Então, tá aqui, pessoal. Então, se inscrevam no canal. Deixem o seu like e o seu comentário pra gente fazer uma enquete. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.